Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um montão de claridade, um montão de claridade, um montão de claridade, um montão de claridade. Procurando o endereço de outro coração fechado. Amor é pra quem ama, amor matéria-prima, a chama, o som, a soma, o tema. Amor é pra quem vive, amor que não prescreve, eterno, eterno, pleno e sano. Amor é pra quem ama, amor que não prescreve, eterno, pleno e sano. Amor é pra quem ama, amor que não prescreve, eterno, pleno e salve, eterno, pleno e ano. Aplausos